Oi gente, mais uma vez o nosso mandato em ação. Mais um ato criminoso do prefeito Marcelo Crivella. Não bastando o abandono da educação, o abandono da saúde, ele agora colocou na porta de cada hospital os guardiões do Crivella. Você sabe o que é os guardiões do Crivella? É onde ele bota um paredão de pessoas que recebem do salário do dinheiro público, pessoas que têm que provar que estão ali tomando conta para que a imprensa não possa entrar nos hospitais e ver o que de fato a população tem sofrido. O descaso, a falta de médico, a falta de remédio, as pessoas não conseguem fazer exame, não tem o resultado do exame porque não conseguem fazer o exame. Então assim, você chega num hospital, eu que ando em todos, você vê tudo muito limpinho. Aí você vê o hospital vazio, você não entende por que o hospital está vazio. Porque às vezes quando eu paro e converso com algum médico, teve um médico que falou assim para mim, Verônica, eu sou o único anestesista aqui no final de semana. Então a gente tem isso tudo documentado, todas as minhas visitas. A gente fala desde o faxineiro, a gente fala com segurança, a gente fala com os médicos, com a administração. Então a gente faz aqui um apelo. Marcelo Crivella, prefeito, nesse momento o impeachment é pouco para o senhor. O senhor não tem o direito de colocar funcionários da prefeitura que recebe com dinheiro público os seus salários e ainda faz um grupo no WhatsApp, aonde o senhor participa e faz com que essas pessoas sejam obrigadas a trabalhar horas na porta dos hospitais tirando selfie para provar que estão ali impedindo a imprensa de entrar para mostrar a dor, o descaso, o sofrimento. Isso é um assassinato em massa, prefeito. Quando o senhor tira o remédio, quando o senhor tira o médico, quando o senhor impede a pessoa fazer um exame, o senhor está fazendo sabe o que com o Rio de Janeiro, o senhor está botando uma metralhadora e está matando silenciosamente essas pessoas. Isso é um assassinato em massa. Mais uma do senhor. E eu estou com um grupo de vereadores na Câmara Municipal, aonde com certeza vamos pedir o impeachment do senhor. Bom, basta de covardia.